Equipa Gestão Mercado Município Dili, Hotax Force, Comando PNTL Dili, prende produto, que se vendedor ambulante NB ocupa espaço público. Chefe Departamento Gestão Mercado Município Dili, Joaquim Alves, Bragança, Matos, Belo, informa, Operação Neto, controla vendedor ambulante NB, fãsirne produto e retrotuar letem, não ocupa espaço público. Operação Neto, Rahu, Rússia e Aretacitolo, Tó Cristo Rei, onde controla vendedor sira viola lei número tolunulo recintolo, barra, rihundruo alo, conabai hiziene no ordem pública. Produto NB prende, equipa gestão Mercado Louribá entrega e orfonato Ailoclaran, balide no becora. A missa é, a tolera vendedor SNB é espaço público, trotor letem, baleta letem, baseado decreto lei 33 para 2008, tudo na hora da gestão Mercado Louribá, a mim sempre executa, a mim prende, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, isso é tudo feito, a área motel, largo, lecidere, muda-lhe, a minha filha, 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 a minha filha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL